Música Saúde, estamos de volta e agora a gente vai direto conferir uma reportagem feita, reportagem especial da equipe do canal Viver Brasil, feita no laboratório Hermes Pardini. Vamos conferir. Desde que o Covid-19 chegou ao país no início de 2019, o sistema de saúde público e privado vive uma realidade de alta demanda. Os laboratórios de exames se tornaram fundamentais no controle da doença, que veio para tirar o sono do mundo. Hoje nós temos a capacidade, por exemplo, de fazer 20 mil testes de RT-PCR, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19, por dia. No normal, nós fazíamos 20 mil testes por mês. Então foi uma reestruturação toda da área de biologia molecular para que a gente pudesse se adequar. E uma demanda muito variável. Então, nos momentos de pico, a gente tinha demandas muito grandes e nos momentos de baixa, demandas pequenas. Isso a gente vivenciou muito em janeiro. Janeiro teve semana que nós fizemos 100 mil testes na semana. E o normal estava bem abaixo disso. Então, foi realmente uma adaptação, estudos, logística, num momento que, no início da pandemia, sem estrutura aérea. Então, foi necessário que toda a logística se readaptasse a este momento. Uma coisa era nós termos uma epidemia que durasse dois, três meses e a gente poderia adiar essas avaliações de rotina por dois, três meses. Nós já estamos há dois anos com a pandemia. Então, não se pode esperar as medidas preventivas. A medicina, cada vez mais, é uma medicina preventiva. A gente avalia exames preventivamente e faz intervenções antes que aquilo possa causar problemas maiores. Então, realmente foi um momento muito difícil. E, neste momento, a gente tem que retomar todas as medidas preventivas. Então, os preventivos de colo de útero, as mamografias, as colonoscopias, isso tem que ser mantido porque as pessoas continuam adoecendo de outras coisas. A gente tem que lembrar que existe Covid, mas existem várias outras doenças degenerativas, doenças orgânicas que precisam ser avaliadas. Os exames para detecção de Covid, feitos nas unidades do Grupo Pardini, por exemplo, representam uma fatia importante de todos os testes do Brasil. Essa realidade acaba por auxiliar o governo e o Ministério da Saúde a ter um panorama mais exato sobre o comportamento da doença. É muito interessante. A gente tem alguns grupos de infectologistas aqui em Belo Horizonte e a gente estava muito mais adiantado que o Estado. Então, o Estado não estava pegando ainda o percentual de positivos, que chegou a quase 70% de testes positivos, uma coisa que a gente nunca tinha visto, que foi agora em janeiro, com a chegada da Ômicron. E a gente já estava vendo isso 15, 20 dias antes do poder público, porque nós temos instrumentos para que a gente acompanhe isso em tempo real. Uma coisa muito interessante que é a informática associada à medicina, onde a gente consegue fazer, através desses dados, uma análise global. O próprio Grupo Pardini, a gente tem uma análise diária dos testes de Covid no Brasil inteiro, porque a abrangência do Grupo Pardini é nacional. Então, a gente tem uma avaliação diária dos exames realizados em todos os municípios brasileiros, das regiões brasileiras, e agora a gente também tem uma plataforma que avalia os diagnósticos de dengue. Então, a informática é extremamente importante, não só para o grupo, para a gente avaliar as demandas, como também para suprir o poder público de dados que são relevantes para a população. E assim começa a experiência de quem chega nos laboratórios Hermes Pardini ao longo do dia para fazer testes ou exames. Pessoas, funcionários capacitados, como por exemplo a Cristiane, ficam aqui para auxiliar e receber as pessoas. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, bom dia. Seus documentos, por gentileza. Esses tótens, além de tudo, dinamizam o atendimento, para que seja rápido e fluido o processo de quem vem fazer um check-up aqui no laboratório. E agora, tem que colocar a minha digital, não é isso? Isso mesmo, a digital, por gentileza. Depois do tótem, as pessoas seguem para fazer a liberação dos exames. Se tudo estiver certinho, é nessas salas que a gente dá prosseguimento ao atendimento e realiza aí a coleta dos materiais. Eu, por exemplo, vou fazer agora um hemograma tradicional. Tenho que levar para o meu médico, porque já está aí no início do ano, e a gente precisa fazer o check-up. Miriam é técnica em laboratório, está aqui comigo, e eu tenho medo de agulha, Miriam. Vai doer? Não, pode ficar bem tranquila, que a coleta vai ser super rápida. Muito bem. E olha, antes da pandemia, mais de 7 milhões de exames eram feitos aqui nos laboratórios Hermes Pardini. O grupo é responsável por quase 11% de todos os testes para Covid feitos no Brasil. Importante a gente contar com tecnologia para manter a saúde e bem-estar. O maior laboratório da América Latina caminhou ao longo das décadas no sentido da evolução tecnológica. Com diversas unidades espalhadas por todo o país, o grupo é conhecido por dominar não só uma enorme fatia do mercado, mas também pela rapidez com que entrega resultados de uma gama cada vez maior de tipos de exames. A questão é, cada dia a medicina vai ficar mais personalizada. Você vai ter que customizar painéis para atender determinado cliente. Então, hoje, existem dentro da genética, principalmente, vários painéis que você consegue predizer a doença ou a chance da doença em determinadas situações. Então, isso é real. Hoje, o que pensamos é que a medicina vai ser cada vez mais personalizada para que ela atenda aquele indivíduo no completo. Não só com intervenções que você possibilita uma qualidade de vida melhor daquele indivíduo, como na prevenção de doenças também. A Organização Mundial da Saúde orienta sobre a relevância da medicina diagnóstica no controle e prevenção de doenças. O mundo pode até ser outro, mais moderno. Mas o bom e velho check-up nunca sai de moda. Doutor, a gente tem um quadro aqui que se chama Mitos e Verdades, você ouviu na abertura, né? E quando a gente fala de vacina, essa polarização de ideias, de conceitos, né? Que, na verdade, mais atrapalha do que ajuda, né? Uma discussão que acaba muito politizada e que deixa, de fato, o que importa. Que é a ciência, às vezes, até em segundo plano. Então, esse quadro ajuda muito a gente a jogar luz nessa questão. É a sua vivência clínica, a sua experiência que vale aqui nesse quadro. Então, você pode dizer sim, é mito ou não. Isso é verdade ou, de certa forma, fique à vontade. Tá certo. Então, vamos começar aqui com muita alegria recebendo o doutor Vitor Pardini no Mitos ou Verdades. A primeira questão, doutor Vitor, é essa. Exames podem ser realizados a qualquer hora do dia. Isso é mito? Isso é verdade? Olha, os exames podem ser realizados a qualquer hora do dia. Aí nós só falamos de exames, né? Sim, sim. Como um todo, né? Exames clínicos, né? Sim. O que acontece é que... Por que que se pede jejum, né? Porque algumas pessoas têm alteração de colesterol tão séria que atrapalha a dosagem de outros exames. E, então, é por esse motivo que se pede. E o exame de glicemia, que os padrões de referência são realizados em jejum. Tirando essas situações, os exames podem ser realizados a qualquer hora do dia. Os exames hormonais, até o próprio colesterol, triglicérides. Com relação aos testes, né? Que a gente está falando sobre testes de Covid, esses também, né? Esses também. Testes de doença infecciosa a qualquer hora do dia. Testes hematológicos, um hemograma, um exame de urina. Qualquer hora do dia podem ser realizados. São apenas os específicos que têm essa recomendação para indicação. Sim. A pessoa, sim. Caso a pessoa tenha uma alteração de colesterol muito séria e, quando ele faz a coleta, você deixa o sangue dele ali por 5, 10 minutos, a gente chama decantando, e, quando você vê, fica uma nata de gordura, assim. Chega a ser impressionante. Eu não precisaria nem de dosar. Você olha e vê aquela gordura em cima, assim, do corpo. Então, é óbvio que a gente sabe que isso atrapalha as dosagens de outros hormônios, de outras coisas. Então, acaba que atrapalha. Mas, como a gente vive numa situação em que nós temos uma população 30%, 40% obesa, a obesidade está só piorando, está só se agravando. Então, a gente sabe que esses exames, eles acabam tendo muita interferência. A outra questão tem relação com essa primeira também. A frase é essa, não se pode beber água durante o jejum, recomendado pelo médico. É mito ou é verdade? Não, é mito. Você pode beber pouco, pouco, um pouco de água, pequenos goles de água, você pode tranquilamente. Não faria nem sentido. Inclusive, se você pegar um paciente diabético e ele estiver descompensando, vamos dizer assim, com a glicose muito alta, se ele não beber água, ele pode passar mal e ter até uma certa acidose diabética. Então, é bom que a pessoa saiba o limite dela e dê os seus golinhos na água, sim. Isso é fundamental, que a pessoa não chegue no laboratório morrendo de sede. E até no famoso jejum da moda, o jejum intermitente, pode-se beber água e algumas vezes até café, porque está liberado no jejum intermitente. Então, a água sempre bem-vinda, né, doutor? Sim. A outra questão é essa, a atividade física atrapalha o resultado do exame. Isso é mito? Não, isso é verdade. Não, a pessoa tem que fazer o exame dentro da rotina normal dela. Se ela é uma pessoa que faz atividade física sempre, a gente tem que fazer os exames dela, com ela tendo feito a atividade física no dia anterior. Um tenista, um profissional, um jogador de vôlei, uma pessoa que joga qualquer coisa, não vai interferir em nada o resultado do exame. A outra questão é essa, para a realização daquele exame nasal de detecção do Covid, é necessário também fazer jejum. Mito ou verdade? Não, esse é mito. O que tem é que, às vezes, as pessoas já nos perguntaram muito isso, se deveria escovar os dentes antes, se deveria fazer um gargarejo e tudo. A verdade é que não deve. Nem escovar o dente, nem fazer gargarejo. E chagote bucal, então? Também não. Porque o ideal é para a gente tentar pegar o vírus, né? conseguir coletar e ter uma concentração viral maior. A outra questão é essa. Com relação aos exames, de uma forma geral, mudar a alimentação antes desses exames pode alterar o resultado. Mito. Verdade? É. As pessoas não devem, como eu estava dizendo, fugir da rotina. Do padrão alimentar. Do padrão alimentar. Se ele está sempre comendo aquilo, né? Que continue sempre comendo. Para poder a gente saber o que é que está causando a doença nele. Então, por exemplo, se uma pessoa come muita carne, né? Que tem muita proteína e tudo, né? Então, isso, se ele diminui antes, pode alterar um resultado de ácido úrico. Então, que ele continue fazendo a alimentação normal para que não gere uma falsa impressão de normalidade. O paciente pode tentar enganar o médico, pode enganar o padre, mas no exame não dá para enganar, né, doutor? Não, não dá. A gente vê isso muito em endocrinologia com os exames tiroidianos, né? A pessoa simplesmente esquece de tomar o Puram T4 e poucos dias antes da consulta ela fala, meu Deus, esqueci de tomar. E toma 3, 4 comprimidos de uma vez. Aí você vê, pelo resultado exame, pelo resultado TSH, pelo resultado T4, você fala, você tomou os comprimidos, né? Antes da consulta. E aí você já consegue detectar na hora. É isso que o senhor disse, é impressionante. Às vezes o sangue tem tanta gordura que ele decantando, a gordura já fica sedimentada ali embaixo. Fica sedimentada. É impressionante a gente imaginar que aquilo ali está circulando no sangue das pessoas e a pessoa convive com aquilo e não tem a preocupação de se prevenir de um infarto, de uma doença arterial. Está tudo correndo nas artérias, nas veias, pronto para entupir, né, doutor? Pronto para entupir. Outra questão é essa. Por meio de exames, é possível saber se o paciente já teve Covid na vida. Mito ou verdade? Pois então, existe um exame que é o IgG, que ele te fala se você já teve Covid ou não. É de sangue? É de sangue. O anticorpo é o anti-IgG para Covid. Esse exame, o que acontece é que ele também pode dar positivo nos casos de vacinação. Então, se a pessoa já vacinou, esse exame pode sofrer um grau de interferência. Então, a gente não tem um exame para falar se a pessoa teve Covid ou não. Por isso que é importante a pessoa fazer o exame, ter o diagnóstico, porque se no futuro ela, por exemplo, esse período da Omicron agora, daqui a dois meses, ela tem febre, tem dor de garganta, tem dor de cabeça, começa a sentir mal, ela fala, será que é Covid? Mas e aquilo que eu tive? Era Covid ou não era? Então, se você já sabe que era Covid antes, você não vai precisar de fazer o exame de novo. Se você sabe que não é Covid, já iria para um diagnóstico de influenza, vidro sensicial respiratório, para um diagnóstico mais específico. A outra questão é essa aqui. A base de referência e comparação dos resultados dos exames são bases universais. É mito ou é verdade? Essa pergunta é interessante porque a gente fala assim, ah, é valor normal, né? O meu resultado está com valor normal. Não é valor normal, é valor de referência. Então, existe todo um estudo com a população para ver onde que está o resultado de uma glicemia, onde a maioria da população se encontra. Então, esse é o valor de referência. Então, o valor de referência, ele normalmente é universal, ele funciona para o mundo todo, mas varia de exame para exame. Então, às vezes, até se você faz, por exemplo, um calcio iônico e um calcio total, valores de referência são completamente diferentes. A interpretação do médico também é fundamental para avaliar o paciente, a estrutura dele, né? Para interpretar isso, né, doutor? Exatamente. Isso acontece muito com o valor das calorias que está nos rótulos dos alimentos, né? Isso aqui tem tanto de calorias referente a uma dieta de 2 mil calorias, mas serve para todo mundo a dieta de 2 mil calorias? Não, não, não. Cada dieta é específica para a pessoa, depende do nível de atividade física que você faz. O senhor acha que tem um movimento assim na medicina, de uma forma geral, para contestar esses valores, para personificar mais tudo isso? Outro dia eu vi uma reportagem interessante questionando o próprio IMC, que o IMC define a gordura, o peso, né, a obesidade de uma forma muito matemática, né, e menos humana, né? É matemático e é um cálculo baseado na altura e no peso, né? E, então, eu até brinco, falo assim, às vezes a pessoa não está gordinha, ela está baixinha. Se ela tivesse 2 metros e meio de altura, ela estaria com um peso ótimo, né? Então, mas existem exames para isso, né? Você tem a densitometria óssea, né? Você tem que fazer a composição corporal, e você vê que tem uma pessoa que tem uma quantidade de gordura que está dentro do aceitável, né? E que, pelo IMC, ela seria considerada obesa ou pré-obesa e, pela composição corporal, ela está dentro de padrões mais aceitáveis. A outra questão também com relação aos exames, de uma forma geral, a frase é essa, exames de sangue, urina e fezes devem ser feitos anualmente. Mito ou verdade? Olha, existe uma rotina de exames que a gente deve estar fazendo sempre, né? O exame de urina traz muita informação para a gente, né? A respeito do seu rim, do funcionamento do rim e alterações sanguíneas e tudo. Então, esses exames são exames muito simples, né? Um hemograma, né? Um sódio, um potássio, uma glicemia. São exames que, dependendo da idade da pessoa, ela já pode ter uma rotina anual, até mesmo para fazer um rastreamento e detectar algumas doenças. Então, você tem muita informação com esses exames. São exames simples. E, no caso, um PSA para o homem, uma mamografia para a mulher. Você tem os estudos citológicos de colo de útero. Então, esses exames são anuais. Fazem parte, né? Fazem parte da vida da pessoa. Do rol de cuidados necessários. Exatamente. A medicina evoluiu muito. Então, a gente tem, se detectando precocemente qualquer doença, o tratamento é muito mais fácil e muito mais eficaz. E pode até favorecer o médico para ver uma evolução de 2, 3 anos, 4 anos. Olha, estava assim, foi ficando dessa forma, melhorou ou piorou, né? Exatamente. A gente tem uma estrutura no laboratório de medicina personalizada que está muito relacionada a estudos genéticos de atividade física, estudos genéticos para diagnóstico de câncer, em que você tem tratamento com droga-alvo. Então, evoluiu tanto que a pessoa, você consegue, pela mutação que a pessoa tem no tumor, dar um medicamento que vai atuar especificamente naquele tumor e matar aquele tumor. Então, essa medicina personalizada está crescendo muito, né? E hoje você vai ver, e todo mundo vai poder perceber isso, né? Que o câncer, ele não é mais aquela doença que a gente falava há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, nossa, a pessoa está com câncer e tudo, né? Hoje em dia, na grande maioria das vezes, pode-se dizer, claro, que existem cânceres que são muito agressivos, que é raro, e existem cânceres que são detectados tardiamente, aí a pessoa vai acabar falecendo por causa disso. Mas 95%, vamos dizer assim, ou 98%, você tem tratamentos muito bons e a pessoa não morre de câncer. Ela morre com câncer, mas não morre de câncer. Então, às vezes você vai num velório e fala assim, ó, tadinho, né? Passou aí 20 anos com câncer, sofreu 20 anos com esse câncer. Não sofreu, não. Ele viveu bem 20 anos, e talvez nos últimos dois anos, a pessoa, por outras complicações, teve uma vida mais sacrificada mesmo. Mas a pessoa passa uma vida quase que inteira, né? E a maioria cura realmente do câncer. Com os tratamentos, né? Às vezes não tem cura, mas tem tratamento que devolve a qualidade de vida. Devolve a qualidade de vida, sim, com certeza. Essa outra questão é a seguinte, sempre se deve repetir o exame para confirmar o resultado. Mito ou verdade? Não. Quando você tem um laboratório de confiança, porque o nosso papel é entregar um resultado para o médico em que ele vai olhar para aquilo e ele vai acreditar, né? Então, por exemplo, se você faz, no próprio laboratório Pardini, né? Um teste antigênico para Covid, e na mesma hora você faz um teste de RT-PCR para Covid, a sensibilidade dos dois exames é diferente. O RT-PCR é muito mais sensível, ele multiplica o vírus, mesmo em baixa concentração. Então, eu posso ter um negativo do teste antigênico e um positivo do RT-PCR. Então, o médico tem que interpretar aquilo ali como sendo... Não, não é que está errado, é que esse exame tem uma sensibilidade menor. Então, tudo depende do que se apresenta para o médico, né? Tem exames com alta sensibilidade, com baixa sensibilidade, né? Mas o nosso papel é entregar um resultado que seja absolutamente confiável. E ele vai pegar aquele exame e com aquele exame ele vai indicar um tratamento, vai indicar uma cirurgia, vai indicar um tratamento oncológico, né? Então... É uma chancela, né? É uma chancela, né? O nosso papel é... Por trás disso tem um estudo eficiente, está dando aquele resultado. Exatamente. Normalmente a gente tem os controles, eventualmente os exames são repetidos internamente, né? Então, a gente tem toda uma preocupação para que o resultado seja o mais confiável possível. E por falar em confiança, tem agora a última frase do nosso mito ou verdade. Eu acho que essa só vai gostar. A frase é essa, doutor. Os testes rápidos de Covid são 100% confiáveis. Isso é mito ou isso é uma verdade? É, não. Acho que isso resume aqui um pouquinho do que a gente falou hoje. Não são 100% confiáveis, não. Por vários aspectos, né? Vai desde a coleta, desde o kit que está sendo usado, as próprias sensibilidades de um teste rápido, ele é em torno de 60%. Eventualmente, no caso de Omicron, ele ainda é um pouquinho pior do que as outras variantes. Então, nas outras variantes, ele ainda era 60%, 70%. Agora, com essa Omicron, ele é na casa de 50%, 60% de sensibilidade. Então, infelizmente, eles não são 100% confiáveis por vários aspectos. Nesse caso, é preciso ter mais atenção para refazer o teste, né? É, e a gente estava até conversando aqui a respeito do autoteste, né? Que está chegando aí, né? E o autoteste, para mim, é a tempestade perfeita. Porque se a gente tem muita aflição de colocar o suave, né? Na nossa nasofaringe, quando a coleta é feita pelo laboratório, ou por um laboratório, né, externo, imagina a própria pessoa enfiando um cotonete lá dentro do nariz, se ela vai conseguir colocar na nasofaringe tudo. Vai ficar com o resultado achando que é negativo, porque ela fez o autoteste, e vai correr o risco de estar contaminando todo mundo, seus familiares, e por aí, distribuindo vírus para todo mundo. É, a gente, infelizmente, ainda tem, com essa questão aí, muitas perguntas, muito mais perguntas do que respostas, né, doutor? O autoteste, para mim, ele tem esse problema aí do pré-analítico, que a gente conversou bastante aqui, né? Uma coleta muito desconfortável, que já é desconfortável nos laboratórios. É autodesconfortável. É autodesconfortável. Doutor Vitor, muito obrigado pela gentileza da sua presença aqui, acho que acrescentou bastante nessa discussão, que faz parte hoje da nossa vida de todo dia, todo mundo querendo saber muito sobre isso, que a gente falou muito aqui. Muito obrigado. Que bom, eu que agradeço. Acho que a gente pôde conversar um pouquinho do nosso dia a dia, que está acontecendo hoje, para uma população que já está desgastada com esse Covid. Volte sempre. Eu agradeço demais o convite. Volte sempre, a casa é sua, viu? Muito obrigado pelo convite. Conta sempre com a sua participação. Foi um prazer. Pessoal, a gente também fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você gostou da entrevista aqui com o doutor Vitor Pardini? Recomende para os familiares a informação de qualidade sobre saúde e também sobre a nossa situação atual na luta contra a pandemia. O programa completo está no nosso canal no YouTube. Estamos também nas redes sociais, esperando aí o seu comentário, para dizer o que você está achando da programação do canal Viver Brasil. Ficamos por aqui, mas também voltamos sempre por aqui. Até breve. Saúde!